O que é bonito de ver, é tanto prazer Que seu canto lhe dá Conseguir sua luz, sua força conduz A poxa é hoje o roubar É bonito de ver, é tanto prazer Que seu canto lhe dá Conseguir sua luz, sua força conduz A poxa é hoje o roubar A poxa é hoje o roubar Salvador vai se acerter Que estrela vai brilhar Meu olhar vai esmodecer Eu sei que hoje o roubar Ilumina o meu viver Chegou, chamou Outra juro roubar Chegou, foi povo de sangue quem chamou Eu quero ir com você Chegou, chamou, a grande juro Chegou, foi povo de sangue quem chamou Eu quero ir com você 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 É bonito de ver, é tanto prazer Que seu canto lhe dá Conseguir sua luz, sua força conduz A poxa é hoje o roubar É bonito de ver, é tanto prazer Que seu canto lhe dá Conseguir sua luz, sua força conduz A poxa é hoje o roubar A poxa é hoje o roubar Salvador vai se acerter Que estrela vai brilhar Meu olhar esmodecer Eu sei que hoje o roubar Ilumina o meu viver Chegou, chamou A grande juro roubar Chegou, foi povo de sangue quem chamou Eu quero ir com você Eu quero ir com você Chegou, chamou, a grande juro Chegou, foi povo de sangue quem chamou Eu quero ir com você 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 Chegou Eu quero ir com você Abertura